O vídeo de hoje a gente vai ensinar como fazer um lustro de móveis muito fácil. Quais as ingredientes, Calnari? Tá onde colocou e um pano? Bom, Calnari já com pano 1, ela tá passando e ela vai passar. Foca aqui na minha estante, minha estante tá muito limpa, né? Gente, não precisa enxaguar, seca sozinho. Só pra avisar que é preciso passar em apenas móveis de madeiras e portas de madeira. Vou passar em tudo, menos em vidro. Vidro, nem pode passar em vidro nem em ferro, mas estantes de madeira... Tipo essa, ó. Tipo estante de madeira e porta de madeira pode passar, sem ele. E sai. Gente, não precisa enxaguar, aos poucos vai secando. Olha isso, gente. Gente, é super prático. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E para mais vídeos como esse, deixe um like e se inscreva no nosso canal. Se não inscrever, não vai ter vídeo.